Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Olha o que eu tô aqui, vocês gostam, hein? Acho que é 2017 esse daqui, 215 mil quilômetros rodados, o carro tá baixando água, tá? Ele veio pra fazer o serviço da tampa também, né galera? E o carro tá baixando água, o cliente não vê aonde que é, tá baixando um pouquinho de água, né? Bom, galera, tem coisas que a olho nu a gente olha e já encontra. Olha, que nem, ele tem problema crônico aqui na válvula, não é o caso desse, tá sequinho, tá? Foi trocado umas mangueiras, mas ele tem problema aonde aqui, ó? Coloquei o manômetro de pressão, ele já caiu um pouco, faz um tempinho que tá aqui, e a água abaixa bem pouquinho, tá? Onde tem o vazamento? Aqui, ó. Bem no, eu já imaginaria que seria aqui, ó. Bem no, no oning, tá? Ele tem um, deixa eu dar um zoom aqui. Ele tem um anel de vedação aqui no cano, tá? É um cano que tem um anel de vedação, tá lá, tá vazando, ó, tá? Então ele com o tempo, ele vai descendo, você não vai vendo, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Aqui pra gente mexer aqui, galera, dá um trabalhinho, viu? Dá um trabalhinho aqui, não é fácil não, viu? Eu vou mostrar um cano igual pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui, a situação disso aqui, galera, ó. Vou fazer o vazamento da tampa, o motor não tem borra, belezinha, mas ó, a carbonização que tem. Com força, viu? Vou pegar o cano. Aqui, galera, isso aqui é um cano igual, né, que a gente trocou. Esse aqui é o cano do Logan de Brasília, né? É. Ó, é esse anel de vedação, ó. Esse oing aqui, ó. Tá vendo? Com certeza que ele ali ainda é original. Com certeza. Pra ele vazar, né? Galera, é aí, tá? O ponto crítico dele também é aqui, beleza? Aqui, ele vaza. Ele vaza na válvula termostática também. Vocês sabem que eu já fiz uns vídeos falando daqui, tá? E em alguns casos, quando ele ferve, galera, é a tampa que morde esse anel de vedação aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem uma borrachinha ali, ó, que ele morde com o tempo também, né? Tirando isso aí, tem nenhum outro vazamento assim criterioso, não. Mais aqui mesmo, né? Deixa eu tirar aqui, que a gente até descobriu, né? Mas é isso aí, galera. Motorzinho tá ok, né? Esse carro tem 215 mil quilômetros, viu? Fazer revisão, a gente vai limpar bico, né? Ó, situação dos bicos também, viu? Isso aqui é gasolina. Usando muita gasolina comum, né? Ó o corpo. É, galera, vamos dar um spoiler pra vocês aí, como que a gente tá? Tô com o Civic aqui, 2007, a gente fez o trocador de calor desse carro. Galera, é o seguinte, peça paralela é o cacete, tá? A original é R$2,300 e o trocador, se não me engano, é R$600,00. E esse daqui, ó, o cliente comprou, tá? Ó o que deu. Deu ruim, rodou o quê? Uma semana. Ó o que aconteceu. De novo, o óleo do câmbio foi parar na água. Cara, não aguento mais limpar o sistema desse carro. Ó, trocador de baixa qualidade. E por que que a Honda não ajuda a gente, né? A diferença, galera, acho que de R$600,00 quanto, pra R$2,400,00 quase. O radiador do Civic também foi pro vinagre. Olha aqui, ó. Trocamos o radiador do Civic. Não teve mais jeito. Levei pro rapaz mexer. Game over. Foi trocado o radiador novo. Agora vamos esperar trocar pra novamente fazer a limpeza. Vocês não tem noção como é ruim fazer isso aí. A BM tá pronta, né? Essa aqui é uma 318i. Com a família M, né? Aquela toda modificada. 2013. Carrinho canhãozinho. Revisão básica também. Tá pronta. Seat. Tiramos o carter dele. Pra tirar vazamento, né? Tá... Também já tá arrumado. Tá belezinha. É... Kicks. Vai ter um vídeo dela trocando o óleo do câmbio, né? Automático. Essa parte já tá ok, né? Kicks bem novinha, galera. Acho que é 2018. Essa Kicks, se eu não me engano. E amanhã a gente vai trocar o... As velas, né? De ignição dela. Vamos desmontar a injeção. E o cliente já quer aproveitar que é de São Paulo. Já tá aqui. E já troca as velas. Já troca o óleo do motor, filtro de óleo, né? E o... E o óleo da transmissão. Corsinha do Marcelo. Acho que é 2004 essa corsinha. Galera, ele tava falhando, né? Ele veio, tava falhando. Fiz os testes aí, tudo certinho. O que acontece? Bico injetor morreu. Parou de funcionar. Do quarto cilindro. A gente colocou ele na máquina. Game over no bico. Não funciona de jeito nenhum, né? O bico parou de funcionar, galera. Então aqui estamos aguardando o bico injetor, que é bem difícil de achar o bico desse carro, viu? E... É, acho que é mais isso mesmo, né? E antes que já me perguntem, o Mike, o que tem aqui, Mike? Embaixo dessa capa aí. É, galera. Esse aqui é o novo brinquedo, viu? É o meu brinquedo novo aí. O Civicão foi embora, né? É, vou dar um spoiler pra vocês aí, ó. Só vai ver isso aqui, ó. Fica curioso aí. É, meu amigo. Essa estrelinha bate forte no peito, viu? Show de bola. Bom, doutores. Vou deixando vocês por aqui. Gostou? Deixar um like pra nós aí, tá? E vamos meter marcha no Sandero aqui, que eu vou deixar a tampa dele já, né? No jeito aqui, galera. Vamos lá. Ah, e outra coisa. Esse anel de vedação aqui, eu tenho que encomendar, que ele é específico, senão uns fica maior, uns fica menor no veda direito.